Recentemente me perguntaram como que eu faço para postar a opção dos Stories Músicas no status do WhatsApp. Bom, eu vou estar ensinando para vocês como que faz esse procedimento, é bem simples, tá pessoal? Para você que não me conhece, sou o Carlos Henrique, se inscrevam no canal, deixem o like e compartilhem o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom pessoal, sabemos que recentemente o Instagram liberou a opção do Música do Brasil nos Stories do Instagram e muita gente me perguntou como que faz para postar no status do WhatsApp, tá? O procedimento aqui é bem simples, eu vou abrir aqui o meu Stories, podemos ver aqui que eu fiz um pequeno Stories aqui para mostrar para vocês como postar lá no status do WhatsApp, tá? Bem bacana, e eu vou mostrar como que faz esse procedimento, ok? Chega de enrolação, eu vou sair aqui dos Stories, tá? Vocês vão acessar um site que é bem simples, tá? Tem aplicativos que fazem isso, tá? Baixa os Stories do Instagram, mas eu não recomendo porque tem que colocar senha e essas coisas, tá? A gente vai acessar um site aqui chamado instaview.me, tá? Esse é o site, bem bacana o site, vocês podem colocar o link ou o nome do usuário, tá? Lembrando que se você quiser baixar o Stories de outra pessoa, se tiver o perfil privado, vocês não conseguem baixar, só o perfil público ou comercial, tá? Eu vou colocar o meu aqui, só para dar de exemplo, vou colocar meu usuário aqui, vou vir aqui em baixar agora. Show de bola, vai aparecer aqui o perfil da pessoa, que no caso aqui é o meu, tá? Vocês vão baixar agora. Beleza. Apareceu aqui e já mostrou que tem um Stories ativo, tá? Ele mostra aqui, ó, um Stories e mostra qual Stories que é. Vai ser um pouco mais abaixo aqui e vai colocar a opção Baixa agora. Ele vai baixar os Stories, tá? Fazer o Download. E vai começar o processo aqui, ó. Bem rápido, aqui é 15 segundos. Vai colocar em abrir. Eu vou cortar o som da música aqui, tá, pessoal? Para não estar tendo problema com direitos autorais, ok? Vai vir nesse ícone aqui, compartilhar. Vai abrir aqui várias redes sociais. O foco do vídeo aqui é o WhatsApp. Vai clicar no WhatsApp e vai compartilhar a opção de música dos Stories no status do WhatsApp. Vai colocar aqui em compartilhar o status, tá? Vou vir aqui em enviar. Aí vocês colocam um emoji aí, fica a seu critério. Vou colocar nenhum. Vou vir aqui em enviar. Certo? Bom, compartilhado aí no status do WhatsApp. Vou abrir aqui novamente. Colocar aqui meus status. Ó, simplesmente está passando aqui os Stories com música lá no meu Instagram. Baixei os Stories e coloquei no status do WhatsApp. Tá? Bem simples, fácil e rápido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e obrigado e fui!